Na Romênia, Vanessa, eu acho que é um pouco... Eu não me lembro com quem eu estava falando, mas o missionário tinha realmente isso. Você fazer, por exemplo, o evangelismo de rua, acho que foi com a nossa entrevistadora até. A gente não... Isso não acontece na Romênia. O que acontece é realmente começar com os relacionamentos. O colega de trabalho, o vizinho, você fazer um convite. Outra coisa, o Romênia tem uma grande barreira de visitar qualquer igreja. Por quê? Porque para o Romênia ele entende que ele, entrando numa igreja protestante, ele está traindo a fé dele. Isso vem como uma traição. Então, é muito difícil você trazer um Romênia para uma igreja. É mais fácil você trazer ele para um jantar evangélico. É mais fácil você trazer ele para uma casa. E nessa casa você poder levar a palavra. Então, assim, também é muito difícil um Romênia abrir a casa. Então, quando ele abre a casa, porque realmente ele já confia muito em você. Para isso. Então, o evangelismo, ele realmente é trabalhado de uma forma mais pessoal. Mais a pessoa com a pessoa. Esqueci a palavra agora que a gente usa. Mas é relacional. Então, nós temos isso. Hoje, na Romênia, principalmente na parte oeste, é onde nós temos as grandes igrejas. Então, nós temos igrejas lá que já tem quase 500 membros. As grandes igrejas, igrejas independentes. Tem uma igreja muito bonita que eu estive visitando. Ela fica em Arad. É uma igreja internacional. E é uma igreja realmente que ela traz a palavra da graça também de Deus. E com uma mensagem muito leve. Tem também uma igreja em Timichuara. Que é uma igreja muito grande também. E é uma das igrejas maiores que eu já vi. A quantidade de membros reunidos ali. Que chegam a quase 500. De Romenos. Então, assim, você vê o trabalhar já dessas igrejas naquele lugar. Em contrapartida, quando a gente vai para o norte, a gente não vê quase nenhuma igreja protestante, evangélica. As igrejas que nós vemos no norte, elas são muito pequenas, com muito poucos membros. Assim acontece também no sul. No sul da Romênia, também são igrejas pequenas. E é onde eu senti, assim, realmente o ambiente. A gente foi no céu, né? Mas é muito difícil evangelizar o sul. A barreira espiritual que você encontra lá, ela é latente. Você se sente no seu espírito. E isso não sou apenas eu que digo. Isso vem de outros missionários. Missionários que viveram lá há muito mais anos do que eu. E que realmente eles falam, não, o sul é muito difícil. Mas Deus continua levantando missionários, enviando missionários para a Romênia, assim como para a Sérvia, né? Para os outros países do leste europeu. Porque o senhor tem propósito e o senhor quer levar a palavra dele, quer levar a salvação de Jesus para essas pessoas. Então, eu sempre vejo, né? Pessoas que falam, ah, eu tenho chamado para a Romênia, eu tenho chamado para o outro país que você falou agora, que eu já não me lembro. Enfim. E a gente vê Deus movimentando as pessoas, Deus trazendo as pessoas, né? Então, isso é maravilhoso.